O Playhard, ele tá no chat e ele perguntou, Baiano, para você, se o robô ele ficar 0 barra 10 nessa série, é de boa, é azar mesmo? É azar, ele tem um plano, ele tem um plano. Pode confiar? Normal, bora. Ele vai distrair os caras, relaxa, é a estratégia. Capa. O homem não tem seis tituladores. Ele é a granada de distração, guys. Caramba, e aí, ó, o time da Laude tirou... Ó, Maokai aqui, ignorado totalmente, Lucian, prioridade, fã, chipique, aqui já é outro meta do que de ontem, hein? Eita, que detalhe, guys. Cena banida, Zeri banida. Três banhos no Root, hein? Isso porque ele é top 4 a The Carry, mas ainda assim, muito respeitado, né? Eu gostei bastante desse ban da Laude de Zeri, tá? Do Brincy, respeitando essa Zeri, mano. A única Zeri game change que tem hoje no Brasil é o Brincy, não é não? É, é. Ele é o melhorzinho que tá tendo, não é? Sim. Ele é 20 barra 2, Zeri. 20 barra 2, Zezinha. É muita coisa, mano. Ele é muito bom, né, Zezinha. 20 barra 2? Nautilus e Kaisa? É isso? Eles vão pegar Django ou Midi agora, né? Vamos ver se vai ser Ari, acho que vai ser Nautilus e Ari. Inclusive, vocês concordam com esse ban de Oriana, ao invés de tirar Ari ou... Ali? Ali, a Rússia. 1 a 0, Laude, guys. A Férias não é vencedor. Vocês gostam, né? Maokai, Nami, não. Preferi Laude aqui já. Vamos ver como é que fecha, né? A comp da Red. Essa comp da Laude, pra mim, é totalmente perfeita. Por quê? Deixa o Redbet na Nami com o Lucian, que a gameplay fica muito mais do Lucian nessa matchup. A Nami fica bem mais suave. Preferi até o momento a Laude. Vamos ver aí a segunda rotação. Cara, eu nunca perdi de Maokai e Lucian. Ruei, mano, do Greve. Legal, legal, legal. Caralho! Tirou do team, vai dar dois bans. Vamos ver. A Red veio pro Scaling, né? É, Scaling, Red, Scaling. Mas Scaling contra a Laude, não? Suicídio? Eu tenho medo. Caralho, é tipo assim, mano. É foda, mano. É que o Croc tá de Maokai, ele não vai conseguir acelerar tanto o jogo, né? Mas a Laude é um time muito rápido. Banir a Aurélia e vai banir a Ari, viu? É, eu acho que a Ari também. Ari com Maokai? É meio ruim a Ari com Maokai, né? É muito apê. Vai bota de MRGG. Ele sempre joga de midiapé, qualquer midiapé é ruim pra Maokai. Eu acho que eles vão tirar um top do Hobbs, não? Blind, provavelmente Renekton. Guys, isso daqui da Red tá um roleplay máximo, viu? Eu concordo totalmente com o Eza. Você ir pra full scaling contra a Laude é um absurdo, é um suicídio. E é a Red indo para full scaling. Tipo, hã? Não, mas se eles fecharem aqui com o Renekton e um Django forte, ele fica equilibrado, tá ligado? Fica. E qualquer Django é mais forte que o Maokai, né? Então meio que... É. Tá suave ainda. Banir tá ali aí, Ari open. Pô, até Lissin, tá? O Lissin do Aegis aqui pode ser uma excelente ideia, cara. Eu acho que a Laude tem que tirar a Lissin. Oh, vai, eu gostei de tirar essa vaia aí, tá? Contra a Lúcia é muito forte. Ô, Ezinha, será que esse Lúcia aí pode ser do Tinoz, tu que gosta? Ah, para com isso, mano. Sai da Lá. Ah, 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 ah. Teve uma final do CBLO Cruza perdeu, que foi só o Tinoz pegando o Lúcia e desgraçando o jogo todo. A equipe da Red meio que... Alô. Coitado. Não satisfeito de final o primeiro jogo, ele quis pro segundo ainda. Eu sei o que é que eu errei, deixa eu ir de novo, aí os caras deixaram. Zero barra oito. Foi o Heimer, foi o Heimer de ontem. É. Papo reto? Heimer de Inger ontem. Cara, não tiraram de cima, maluco. Lissin do Aegis, mano. Que isso, gás. Cara, não gostei desse bando de Sejoani, não, cara. Que perigo, hein? E tem René, Turin e Nara ainda pra jogar no top. Pior que esse bando de Lecinha era bom mesmo, que o Gold falou. Era Vaylecinha ali, né, Gold? Eu acho, mano. É porque eles precisavam de early game, tá ligado? Aham. Ah, não, Karma loud perde. Não, Karma loud perde. Ai, tá vendo uma putinha, mano? É ruim, é ruim, é ruim. É ruim. Eu não gosto de Karma mau, Kai. Geralmente é. Que isso, gás. Vamos ver o top, mas eu acho que... É, minha tia pisa o top muito... Sou mais reto aqui, gás. Tem que ser o Renécton, um AD bruto aí, mano. Renécton. Olaf. Olaf, 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 Olaf. Olaf faz sentido com Karma. É, Olaf fica bom. Nami também. Olaf eu aceito. Mas se ele pegar Renécton aqui, eu sou mais rede. Ai, Jacks e Hobbs. Jacks e Hobbs. Ele dá pentaquil, viu? Contra a NTZ. E dois quadra. E dois quadra. Contra a Liberty. O que o FNB vai aqui, meu Deus? Renécton, Atrox. Ah, mas o Jax, convenhamos que, tipo, óbvio, vai ter uma lane. Acho que ele vai de Gragas, né? Gragas espanca a Jax, cara. Aí fica bom, aí fica bom. Gragas aqui é bem bom. Cacete? Vocês gostaram desse cacete? Muito ruim, não. Contra a Lúcia, né? Ele ganha a lane, né? Pô, arregou, hein, mano? Já ter pegado um pique mais pá, tá ligado? Os dois drafts estão meio esquisitos. Não, cara, porque eu acho que o Olaf, tendo a Karma mid, mais a Nami, o Malcai, era perfeito aqui para a Laude. Para pegar o Aphelios ainda? Ainda era contra Aphelios, imóvel. O Uei também não faz nada. Contra um Nautilusup e um Uei, exatamente. O Olaf, ele ia passear aqui. Truco. É que, tipo, talvez ele tivesse medo do NAR, porque eles não baniram. É a única coisa que eu consigo pensar. Bom, eu acho que o Aedes vai gankar cedo o bot com o Nautilus contra a Lúcia do Nami. E o First Blood vai sair para a Red. Boa. É o que eu espero. Estudado, estudado. Mata Nami, né? Mata Nami. É, é o que eu espero. Flash alto no meu jogo. É isso, cara. É doente, cara. Ah, é estratégia, né? Ah. Tem que abusar desse... O Takeshi, ela está bem demais, mano. Tá prime. O Takeshi, ele está muito bonito, o papo Red. E tá, vai fazer o bagulho do cabelo, viu? Tá fazendo o tratamento na calvície, viu? Tá focadinho a... É muito legal, tá? Mano, investe uma nota no cabelo, viu? Fiquei sabendo de valores aí, papo de apartamento. Apartamento na planta, o que o Takeshi botou na calvície dele para voltar a nascer cabelo. Sério mesmo. Professor, ele botou 20 mil reais, viu, na cabeça. É mesmo? Para voltar a nascer cabelo. Sim, ele falou lá na... Esse aí foi o mais barato, então. O Takeshi foi mais caro, dog. Eu fiquei sabendo que o Takeshi, ele comprou, né, uma empresa. Ele tem um salão de estética e tal, skin care, vende bancos de beleza. É só lavagem isso aí, ô... Ah, vai tomar no cu, cara. Faz sentido. Ó, as plantas são adormentos, chinos, sneakers. Caralho, gente, ficou muito legal, né, mano? Isso ficou bem legal, velho. Isso é pica. É igual a LCK, né, LPL. A LCS está assim também, mano. Tá? É da hora isso daí. Ó, o Rob, sempre rindo, né, mano? Olha lá. Olha lá. O cara sério, trai rádio, outro... Ih, o Croc quase morreu, o Croc quase morreu. Leveu o flash. Leveu o flash. Leveu o flash. Ué, não vimos nada, mano. Tudo certo até aqui. Tudo certo até aqui. Pô, caralho, não botaram na tela a N.A. Cameraman. Só eu achei um pouco estranho, tipo, as fotos dos caras nas estrelas, parece uma homenagem a gente falecida. Pô, achei um pouco estranho. Aú. Quase saiu o punchblood da Red, hein, Golt? Quase. Croc quase morreu, perdeu o flash, saiu o miato. Ó o robô dando a falta. Ele é troll demais, né, mano? Não é que, cara, troll. Olha esse cara. Quem ganha esse level 1 aí? O Jax. O Jax, ele ganha ataque speed, né, na passiva. O guard dele é mal roubado. Ah, e toma gap já, o Gravitar. Ih, pegou o Lucian, pegou o Lucian. O Edbert trollou. Nossa, gastou W já. Aqui você tá... Opa, pera aí, vou mostrar aí a play do Croc. O que o Croc tá fazendo aí, sozinho? Não, mas jogou mal o Jojo. Era pra ter morrido. Era pra ter morrido. E depois dava o quê? E tava o reto. Tá pro reto. Você tá prevendo que a Red vai dar um Force Blood, é isso? Sim. Ih, caralho, Jojo! Jogo já, pô! Como que cê sabia, Marlinho? Como é que cê sabia, Marlinho? Olha o clima. Olha o clima. Mano, eu juro que foi completamente sem querer. O tio não tinha informações, velho. Ah, não. Olha o clima, mano. É. Como é que aconteceu isso aí no bot? Jojo tava level 1, pô. É, é uma tragédia isso. Porque o level 1 do Aphelios é muito ruim, né? Acho que era só isso pra level 2. Não tem skill, mano. Ah. Só alto. Essa lane, ela fica boa pro Aphelios Nautilus no bounce, mano. Quando o Aphelios troca de arma, assim, level 3, aí fica muito difícil pro tsunami. Pega a roxinha, né? É, muito difícil pro tsunami. É, o Aphelios tem summoner ainda. Ele pode voltar nessa lane aí, level 3. Roxinha, roxa, enceada roxa. Vamos, rapaziada. 53 mil, bora pra 60. Vambora. Olha a Fernanda ali, Laudete. Olha a Fernanda, Laudete. Domingão, né, pai? Salve pro Lucas Queiroz aí também, que tá casando, viu? O Guerreiro tá casando aí. Pode, pode. Mandou um superchat lá no YouTube, Lucas Queiroz. Salve pra ele, pra Guerreira. Laudete também, hein? Laudete também. Olha lá o torcedor da Red Kings ali também, ó. Torcendo pro nosso garoto Aegis. Caraca, vai, cara, mas é muito chato. Aquela camisa da Red ali, daquele cara ali, é doida, viu, mano? Olha. Oh, oh. É de botãozinho? Tá doida essa camisa, é doida, mas tá melhor que teve, viu? Opa, é aquele famoso acontecendo ao vivo, hein, guys? Double Scuttle? Double Scuttle? Passando pelo mídia? Não, ignorou o Double Scuttle. Não pegou o que não quis. Ah, um novo homem, mano. Um novo homem. É, ele ia perder Galinha se ele fosse no Scuttle. Ele não é bobo, né? Galinha level 2 ainda. Croc, o que você tá fazendo aí? Tá sem flash, mano. Tá sem flash, ele tá confiando muito no St. Nose. Ué, correu? É por causa do gravitar sem mana, Midi. Ah, tá. Ué, correu, correu, correu. Matou. Ah, gente! Pra comemorar. Caramba, trocação sincera. Meu Deus, o último V2. Ele errou o Ignite, ele errou o Ignite. Ele errou o Ignite no Nautilus. Roubou! Gunke. Chubi Chubi Chubi. A Red ainda ganha. A Red ainda ganha. Jogão, hein, mano? É lá e cá, hein, mano? Jogão. Trocação de soco. Vazou, vazou o áudio, vazou o áudio aí, viu? Dá lá, hoje, nesse exato momento. Aqui o robô já tá... Ai, os caras cantou... Aqui é isso, né? Vendemy Django always top. Olha o replay da jogada. O Redbert, ele tomou um rookzinho. Nada a ver, né, mano? Troladinha, trolladinha. O Nami tem que ficar atrás dos magos, só bufo o Lúcio, mano. É, ele mandou muito mal. Papo reto. Acho que o level 1 ali deu, tá ligado? Deu confiança, né? É. Salve, Iechei aí pelos 5 subs aí no chat da Twitch, bravo. Salve pros membros aí do YouTube também, viu? Tô vendo aí que tem a galera dando um membro aí. Dando um membro, mano? É. Que isso, mano? Olha o João Araújo. Mandou 7 mil pelos argentinos, que correspondem a 5 reais apenas. Ele mandou ali, ó. Impossível o croc perder pro Aegis com essa gameplay criminosa que ele tem jogado. Robô tem que trollar muito aqui hoje. Exclamou o guerreiro ali. Não, mas o Aegis tá com mem, pô. É, tá de licinho, pô. O que ele tem de jogo de licinho, nós não bebemos de água. Truco. E vai pegar o Draco Root dando a cara no rio. Que doideira, hein, mano? Saiu legal. E esse dragão deve ficar pra galera... Estudado, hein, mano? Estudado muito o Black Side, né, mano? É pra ele. Ranger, você entende o porquê dessa prioridade aí no dragão de água, né? Sim, por causa da Nami. Obrigado. E porque Malcai é uma árvore, ele precisa de água pra sobreviver também. Caralho, guys, que sinergia, vou chorar. Presente, presente. O Aegis pode perder o flash. W. Outro vídeo do nosso, ele já tava ruim. Não, mas o Aegis tá muito detonado. Vai saindo, alá, o de Vitoriosa. Saiu todo mundo. Aqui o Aegis tiltou já, perdeu galinha. Ele tá falando assim, ah, suas galinhas são nossas. O que você tá fazendo aí? Saiu legal. Um. Toma. O Tim ruxou o livro também no mídia. Não, não, mano. Karma, pra mim, tem ruxar a bota. Ó o Gravitar, givando coisa pra defender a Jango. É mesmo, givando a Wage do mídia, ó. Fazer a patrulha. Ó o FNB também, ó. Vem, Capanga, vem. A lixa aqui no Red agora. O que é isso? O Guerreiro ali fazendo o L no ensaio de casamento, mano. É ele mesmo que deu o superchat no YouTube, olha lá, ó. Ensaio de casamento, assistindo o Ilha das Lendas no ensaio de casamento e fazendo o L. Brabo, viu? Casado? Sim, literalmente. O Minerva sumiu. E aí, dog? Tudo bem, é Fluiz. A luz dele tem caído ultimamente. Alô, guys. Caído o quê? Como é que é? Alô, voltou. Mano, alguma coisa muito cabulosa está acontecendo com a minha internet. Eu ouço vocês. Fica tudo normal, mas a live para. Tá. A quem interessa calar um gay periférico, né? Gordo e afeminado. Apareça covarde. É sexual. É. Inclusive, guys, olha aqui, ó. Tá tendo rinha de plataformas, hein? O Andy Carrasco, ele mandou cinco reais lá. E ele comentou aqui, ó. Podem espernear o quanto quiser. Mas o buraco roxo nunca vai ser maior que a cabeça vermelha. Aqui é celular, PC e televisão. O que é isso, mano? É, cara, cabelo e bigode. Street de família, velho. Não, mas é street de família. Deu para entender. Ele estava falando da Twitch do YouTube. Não é isso? No Yautobas. É, gente. É isso. A Twitch é a roxa. A YouTube é a cabeça vermelha. É, tá correto. O cara comprometido, filho, com a causa. É. Nada demais aí nesse comentário. Segue o jogo. Goldzinho empatado. Primeiro Drake, Red e Keynes. Quem que vocês acham que escala mais aqui, mano? A Red. A Red escala mais? A Loud, não. Será que não é a Loud? A Rue e a Fed. Não, é porque tem Jax e... Porra, mas... E o Jax e o Karma e... Tá ligado? Lucianami, Midi Game é sincero demais, pô. É, Midi Game concordo que é full Loud. Full, 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 full. Full, full. Mas o Leitaço... Acho que o Leitaço, quatro itens mais, é Red. Beleza. Não, três itens mais. Quatro. Não, não, quatro. De quatro, de quatro. Tá bom, vamos de quatro então, cara. Pô, o Dive Bot, hein? Gosta do Croc aqui. Ó, vai ser jogada. Eles vão ficar e vão jogar. Vamos ver. O Jojo tem que tancar a ulti. O Jojo morreu. Ó, jogou muito bem o... Caralho. Que isso, ulti? Pô, mas o Brice também, hein? Caralho, mano. O Greve não tinha TP. E agora o Greve não pode passar, ó. Ó, o Brice não pode passar e nem o Greve. Caralho, que situação merda, mano. Jogos mortais. Jogos mortais. Vai, Red Match. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho pega. Ah, mas como ainda? Matou isso. Matou dois, quase. Ó, foi bom. Foi bom. Tá bom, tá bom. E o Aéris farmando a jungle inimiga. Caralho que diz respeito a segurar o agro da torre. Ele não tá no legal. É. Caralho que, cara, mal cai com o Luciano. É isso mesmo, mano. Você perma ulti no bot. Tá com pulmão muito forte. Cara, eu vou falar uma coisa. O Luth jogou muito bem o início do dive. Ó, não deixou nem o Jojo pegar pós-choque, pô. Ele morreu sem pegar pós-choque, ó. Todo desferrado, mano. O Brice jogou bem também nesse flash pra frente no Luth, no Red Match ali, tá? Sim. Pois foi cobrado, né? Porque, tipo, não tem time. O nível tá alto. Nossa, o Luth ter morrido foi um pouco unlucky, né? É, ele e o Red Batch não se entenderam ali, não. Era só deixar o Croc tancar. Mas beleza. Pô, verdade, o Croc tem Solari, mano. Caralho. Tem Solari, velho. Ô, acho que foi ontem que a gente viu o Malcai, ou hoje, o Malcai fazendo elmo de primeiro item, cadinho e redenção, tá ligado? Sim. Elmo é o quê? Juramento? É, o Juramento Cavaleiro, é. Ah, tá. Tipo, fazendo full sup mesmo, mano. Não é item de tanque, velho. Tipo, fazendo item pra sup, não. Três barricadas top. Tá esquisito, guys. Três barricadas. É normal isso aqui? Duas waves de farm. O FNB tá prime, filho. O cacete vai ficar imenso, viu? Do FNB. Ó, já fez manopla, vai fazer ninja tab, mano. Vai ser difícil matar ele, velho. Porém, e o Rute ali no bot? É, quatro barricadas. Ó, de novo, voltou. Caralho, o Rute é muito chato de luz. Meu Deus, mano. O Malcroc pagou com a vida. Será? Ah, pagou, pagou, pagou. O Solari veio. Não tem Solari? Usou. Vai morrer, caralho. Ele não vai morrer, mano. Ele joga, ele joga ainda. Caralho. Caralho. Caralho, mano. O Malcroc é muito bom, Arnold. É só daivar, o Jojo tá vendido. Vão daivar ainda? Mano, ainda vai daivar. Caralho, Caralho. Carma, tanca, carma, tanca. Será? Matou, matou, matou. Vai acabar só com o Jojo na conta. Que jogada, mano Isso que é foda O Camineva falou Pô, vai pegar compo de scale Mas contra a Laude é foda, mano Eles punem muito, velho Eu achei esse draft aí Da Red muito, muito Caquita, pensando neles e contra a Laude Tá ligado Tipo, o Red é um time que eles não give Eles sempre querem fightar, tá ligado Então eles estarem com tudo Scaling sem ter ferramenta pra fightar Cedo, é uma merda, mano Cara, mas sabe o que eu tô achando Foda já, só desse comecinho Que a gente já viu em comparação a ontem Que ontem, meio que Os acertos eram por causa dos erros Aqui os dois times tão acertando O que tá sendo melhor que o outro Nível tá melhor A mecânica tá tudo certo, velho Tá tudo normal, sacou? Sim, sim Não é à toa que a gente falou que são os dois melhores times Chegando no prof Vai ter ult FNB vai morrer, hein Vai morrer, vai ter ult Morreu, morreu Morreu Eu tô mais purgo, filho Gás, o ult vai dar um venome Sete a três O ult acabou o jogo Aqui acabou, gás O ult não perde mais esse jogo Ele tá imenso E tem um aname de mandato junto com ele Meu Deus O ult não jogando bem assim, Minerva É top 3? Não Teve alguma mula aí que botou ele top 4, mano Alguma mula aí Um gordinho Tá ligado? Gosta muito de x-bacon Acho que é você, Isa, não? Acho que é você Acho que esse é você mesmo Porque eu gosto de sushi Aqui eu tomei guerra O bot da Red é melhor KKKKK Mano, é Mas é porque também o Krok Deu uma pequena diff nesse bot Não? Ou não? Ele foi umas 4 vezes bot, porra 5 vezes, sei lá O Krok, ele tá sendo Bem melhor que o Edge nesse jogo Teve aquele FB ali, né Que o Brunson não quis pegar Eles não quiseram pegar a Nanami E depois o Jojo tomou Mas depois foi muito gank Em sequência do Krok E foi o que eu comentei Antes de começar a série O maior nível O maior gap Está na Red é o Jango O Krok é bem melhor Do que o Edge A Edge, esse split Não está sendo o Edge, mano Se trocar o nick ali É o Yamp Ó, eu vou falar uma coisa, guys Dois drakes pra Red E a Red tem o melhor late game Se eles conseguirem levar Esse jogo aqui pra 30 e poucos minutos Eles ainda ganham O problema é que agora Aos 20 minutos Com o Lúcia Com dois itens e meio Três itens Vai ficar azedo, mano O Root vai começar a baixar Na boca de todo mundo Agora Presente Vai ter que dar um jeito De segurar o Root agora Tá ligado? Porque o Root vai jogar Igual um maníaco em breve Não, mas daí A única ferramenta É o Insect do Edge, né? É, ele vai ter que dar Um Insect no Root Baiana, em breve não A gente já está com dois itens, filho Aqui é Grau do leite É, então Ele vai começar a jogar Igual um doido E do outro lado E do outro lado Ooooooooh Pei! Olha o Daivar, olha o Daivar A Laude vai tentar Daivar A Rex tem que se sustentar nisso aí Olha o doido Mas nesse jogo aqui Ele ficou mais em palácio O Brace está morrendo para na ult Olha o Brace Ai, mano Mano, os cinco mids levando torre, mano Que isso? Eu acho doideira Que no Brasil A gente não tem um bom uso Do Aralto, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Uai, quatro TP top E o Ares está chegando primeiro O Tim deu TP para defender a torre Daí o FNB deu TP para atacar E levar a torre Daí o Robô deu TP para defender É xadrez, é xadrez Caralho É xadrez, é xadrez Sabe muito, sabe muito Essa play foi da hora, mano Sério mesmo Um respondeu ao outro muito rápido, né? E a Red vai sair ganhando na troca Porque o FNB está forte Ele não morre aqui Olha a Karma Ih, limpar a Wave Caraca Mas levou, levou, levou O Jojo está aqui O Rafa, basicamente A Karma mutou O Rafa mutou duas vezes em três segundos Malemolência para ela é bizarro Bizarro, 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 bizarro A Red perdeu a torre e levou uma, guys Se eles mantiverem assim, empatando Tá bom, o Alvarez morreu O que você está fazendo aí, meu filho? Wave do Celouro, né? Guys, a Red tem dois dragões, hein? A Red pode segurar o jogo É porque vai dar 20 min Vai dar 20 min É insta-baron Lucianami, não é justo Quando é que vão entender isso, por favor, velho? Não é justo Lucianami, Lucian Milho Lucianami é muito mais opressivo, né? Late game, o Milho é melhor? Ah, é O Milho é bem mais útil O W do Milho é uma mecânica bem quebrada Eu também acho Mas, por exemplo, esse jogo eu acho o nome é melhor Porque não tem nada que o Milho pare lá, tá ligado? Tá Sei lá, pode dar um Qzinho para parar o Lucian e tal Mas o útil do Milho é bem útil 2K de vantagem no Rute contra o Brens 2K em 18 mil Burrense Ô, o PH uma hora dessa deve estar falando Burrense, 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 não tá? Certeza Sozinho, né? Tipo, olhando para o monitor Ele tá sozinho na casa dele, assistindo ele é das lendas E pensando Caralho, 2K de vantagem atrás Burrense mesmo E o Jean com a linguinha na cabeça dele Pô, o Laude quer pegar T2, mano Quer pegar T2 do bote Mas aí o bicho aí limpa esse bichão, hein? É A ulti pega na Wave, Gold? Não, do Rue, não Caralho, vai pegar T2, milho Não pode cair não, mano Se cair esse T2 fica ruim pra Red Ei Vai tentar guivar pra ela ter T2 top Ah, se eles conseguirem trocar também tá bom Ninguém tem que ter preço É troca de objetivos, né? Lembra que a gente comentou sobre? Trocando torre, né? Isso aí foi analisado Não foi analisado ou não, guys? Muitas torres, muitas torres Quem tava aí desde cedo Não foi dito pelas lendas Que a série seria troca de torres E troca de objetivo? Foi dito, né? Sim, isso mesmo Eu tava É verdade Isso aí foi dito É É O que significa XMM Meu querido Você não tem BTTV instalado na extensão aí do seu navegador E set TV, na verdade Acho que era set TV É set TV também É que o BTTV você consegue ativar o set TV por ele também nas configurações Perfeito também Senão você estaria vendo um carinha amarelo fazendo assim Deixa eu ver Ah, é, agora eu tô vendo, é verdade A Redd tá respondendo bem, viu, guys Não tá deixando o gol de abrir Se eles mantiverem o jogo desse jeito, morno desse jeito Vai ficar bom pra Redd daqui a pouco Bom pra eles, é Eu acho que a Laude vai estar nesse barro 3 itens, acho É, uns 30 minutos aí Tem que segurar mais uns 10 É, a Laude tem que acelerar agora Eita Ô, o Robson não tem item nenhum, mano Os caras tão descendo ali, viu, da Laude Ô, ô, o Brens tá cortado Isso aqui tá bom pra Laude Se eles não tá A Redd saiu Ó, amanhã tem Brusser contra Shao Hu Cadê? Bota na tela de novo Cadê a produção? É, amanhã Brusser contra Shao Hu, mano Ó, T2 A Aegis no flanco Croc, o que que você tá fazendo aí, meu filho? Headbatch? E aí Saiu legal Mano, tadinho do Brens O Tando Croc ali Dando 20 de dano, tá ligado? Ele quer muito dar dano, cara Mas não tem como Ó, 7 da manhã Ô, guys Playoff LPL IG contra Weibo Game Jogão E 7 da manhã 7 da manhã É hora de um cara responsável Um ser humano responsável Já tá acordando já perto, né? Que legal Ah, sei Se o cara falar que 7 da manhã É madrugado O cara é vagabundo Jojo morreu Morreu, Jojo Morreu E é Baron Aqui é Baron E o Brens Mas foi realizado Jogaram no topo do Restalante E saiu legal, mano Erraram tudo Erraram tudo Saiu legal Tá bom A Aegis, tô clean Isso é o Brens E o Flácio do Jojo Mas eles gastaram O Rob Mas o que com a Aegis Tá aqui? Não, é impossível Que com a Aegis Tá aqui Ah, que isso, mano Mano, o que o Aegis Ele tá perdido Nesse jogo Tá mais perdido Do que a gente Olha, cancelou o B Banguela, tá ligado? Cara, é impossível Matar o Aegis Eu afirmo É impossível Nem ele querendo morrer O robô pode pular O robô sabe O robô tá pingando O robô tá pingando Ele tá pingando naquela bush Ele tá pingando na bush Que o Aegis tá Eu acho que nem assim Nem se o robô pular na cabeça Da FNP ele morre, mano Guys, pera Atenção, atenção Que play ridícula Ah, só bater na torre Mas o Aegis pode pular, né? Mas o Aegis bate Gente Meu Deus, Aegis Isso foi estranho Cara, assim Em defesa do Aegis Se é que tem defesa Se o meu time Draftasse a Félio Zinaus Ali contra Luciano E Malcai Eu também estaria triste Não, você teria Campado o bot É, é verdade Eu tentaria Porque você sabe jogar o jogo É, eu tentaria E você não Não estaria roubando O grão de logo Mas o controle de visão Seria muito difícil Pra fazer algo? Ah, se você sair na frente Não, mano Olha, resistência Legal, legal Troca de objetivos Troca de objetivos Jogão Tipo, o Aegis Não ter ido o bot Na arma roxa e azul Do Afélio Não faz nenhum sentido Pode girar Era pra eles terem Aberto o jogo pelo bot Ainda mais sendo tanque Guys, atenção O mundo não é mais o mesmo Gravitas está apenas Dois de farm Atrás do Tino A defesa da red Mas aí ele lutou o team Fulvida Ah, sim Também não tem como Ser perfeito, né Tá bom, tá bom Ele já ganhou Ele em farm E agora é É, tá de boa Ou ele empata em farm Ou ele joga bem Minero Não tem como ter os dois É, exatamente Exatamente Olha o doguinho assistindo nós Au, au Estamos felizes Ai, ai, ai Estamos felizes Exatamente Vendo essa votação O Aegis Ele perdeu Entre astas Muito tempo O Botlane Eu estou doido Para pegar um dog Guys Tem três anos Que eu estou esperando Está chegando perto do dia Mas ainda não consigo Lote para ele, chat Para ele se sentir enturmado Au, au, au Ô, vocês sabiam Que tem uns programas Que são feitos Para a atenção do cachorro Você já viram isso, não? Como assim? Não, é O programa que é feito Para chamar a atenção do cachorro Literalmente é uma programação Para o cachorro, tá ligado? Eu conheço É Patrônia Canina Não, não Isso é para criança Eu estou falando de fato Para o cachorro Existe isso Tipo galinha pintadinha Para cachorro? É, mais ou menos isso Tipo é feito Os sons e as imagens São feitas Para gerar mais interesse No cachorro, tá ligado? Para ele ficar olhando Que legal Cachorro assistir TV? Bizarro, aham Inclusive às oito horas da noite Tem o William Bonner cachorro Ele dando boa noite Aí depois O Brasi Baron, não? Não é Baron? Nem conseguiu O Engage Foi só o espluga Os meus gatos assistem TV Não pode dar um paciço Esse comparado Olhando para a TV Dog TV? É sério? Eu estou falando que tem, mano Os caras estão achando Que eu estou doido Mas existe isso aí Tá ligado? O Milon, ele falou Dog TV e bateu gatilho, guys Dela Estou de volta Dela não, né? Dele Do Baiano TV, guys Deixa o seu O7 no chat Uai, mas ele vive no YouTube É não É porque antes era É, justo, justo Mas eu estava dizendo Do link, né? Do baiano.tv Baiano.tv É Que ficou todo esse tempo aí Com a gente Mas agora com a CoStream Ela precisou ir de Arrasta, mano Papo reto Passamos muito tempo juntos Eu sou tão azarado Que depois eu gastei Um apartamento Para criar o site Aí vem depois E nós ganhamos Direito de Transmissão, né? Já tinha desistido, né? Imoral, imoral Não, eu desisti Eu falei, pô O cara cobrando 100 mil Para fazer um site Eu falei, meu irmão Já desisti Faz essa porra aí Aí quando nós faz 15 dias depois Chega a notícia Toma aí as imagens Aí é foda Eu estou impressionado Com a quantidade de pessoas No YouTube, mano Está com 50k no YouTube YouTube é gigante Não, é vermelha É a cabeça vermelha, né? Elisinha, tu não gosta O que? A cabeça vermelha A galera do YouTube Goste, goste Quem não gosta Domingão É dia de botar o CBLOL na TV Botar o Ilha das Lendas na TV E preparar aquela macarronada Entendeu, Elisinha? É, mas também é dia Sabe do que, Milon? De sentar o dedo Sabe aonde? No like do YouTube Legal, legal Ainda tem pouquinho like Em comparação com as pessoas Que estão assistindo Para dar aquela força, guys E a Ed Perdeu o flash Mano, não está acontecendo Olha o Brunce perdido Brunce O que você está fazendo aí, meu filho? Mas não tem um arco Ninguém sabe Vocês não acham que a Loud Está um pouco lenta, não? Sim, sim É o que eu ia falar agora Está acontecendo essas plays aí Mas a Red está segurando, mano Tá Mas tranquilo O Rafael vai fechar três itens, velho Porque se o Brunce morre é barão para lá Depois de três itens, o jogo é de qualquer A Red levando o Torre Ó Opa, o Torre Ruka, a parede no jogo Olha só, mano Levando o Torre Mano, olha a Red Kenneth Tem luta não? Tem luta não Robbins A DP Não está, porra Chegou o Lúcio E expulsa o Tem que ver o Robbins A DP é a caga atrás Eles sabem Nossa, vai ter que ser um chase moral Para pegar isso aí A Red vai bater em retirada Demorou muito Mano, a Red está jogando bem, guys É Estão andando bem Estão andando bem Legal Ei Tem jogo Tem jogo Tem jogo Tem jogo, mano Mas sabe o que é o foda? É acreditar Num Lee Sin Mid late game Contra o Maokai Tá ligado? De juramento E Locket A diferença é muito grande Lee Sin tem uma Doran Blade Ali ainda Na bag É um escaralho Por mais que Vamos dizer O Aphelios Quando ele chega a 4 itens Ele em teoria Dá mais dano que o Lucian O Lucian tem o Manami O Makarmo O Maokai Entendeu? Tudo isso ajudando ele Não, com certeza Ele está mais útil no jogo Aqui tem mais ferramenta Do que o Aphelios Mas o Aphelios Estava todo fodido E estava além neutralizado Fechou o Dominique Mas o problema do Aphelios Também é que tem um Jax Na boca dele Mas agora O Aphelios Ele não é mais forte O Lucian Acho que já começa a ficar Não Porque o Lucian Ainda tem a Nami Ele tem uma BF a mais Mais a Nami Dando mandato E a benção lá dela Eu acho que é no próximo Eu acho que é no próximo Dá uma balanceada Mas é que o Aphelios Mano Uma boa De uma botezinha de azul Aí, fi O cara vai sumir Guys Abram o Baiano TV Agora E vejam o emote Sendo espamado No chat Da cabeça vermelha A cabeça vermelha É um polvo Esse é um polvo Não é? Que polvo? Uma cabeça vermelha Não, mas parece um Um Salve, Iria Iria Cabral Olha o Darlan aí, mano Root melhor que Gala Pro Minerva não Pro Minerva ele é top 4 Atrás de Brence Atrás de Titã Atrás de Netuno E o Gala é top 1 É claro, né? Pra ele É E o Gala é top 1 Mano, Gold empatado Guys, o jogo tá ficando Bom pra rede Acho que tá chegando Nos últimos momentos Talal de acabar, velho Se a Laude não forçar agora Eles estão lascados Agora eu tenho uma dúvida Gold Como o cacete Tem 1.200 de Gold Na frente do Jax Ele não vale neutralizado E o Jax vale 300 Explica, por favor Essa matemática O cara do Lúcio Encontra Aqui tem muito Gold Afunilado Baiano Aí O cálculo Exato O cálculo é baseado No Gold médio do time Ó, a TP e Plunk TP e Plunk TP e Plunk Ah, não É o Gravitar Nossa, olha o Romes Nossa, a Ex nem clicou, mano Ih, clicou sim Robou, mas foi, morreu O Gravitar não fez nada O que é isso que o Gravitar tá fazendo Ele errou Ele mandou mal Ele mandou mal Caralho, o Gravitar way Da fight É que tem que acertar É isso que o Shock Pô, né Eles param Não, Ruei É, Ruei, mano Gravatar Eu acho que o Brains Ah, o Brains tá sem Spells, né Mas eu acho que o Gravitar Para isso aqui, velho Não para, ele tem medo, mano Vamos, Grav Joga lá o Grav O Prince não tem summoner, tá? Ele pode só perder Ah, mas o Grav, ele é muito ruim de Ruei, mano Com todo o respeito, guys Ele fica usando Move Speed Em vez de se buffar Opa, opa Dá dano, Grav Sai daí com esse Ruei Vai pra casa, mano Vai pra casa, Gravitar Não deu dano nenhum Quatro caras fazendo Battle, mano Ele tá com Flash Up Por que ele não entrou ali Tá com a skin e todo mundo, Golt Mano, ele fica usando Move Speed Em vez de usar as bolinhas De se buffar Para arrebentar os caras na porrada Eu nunca vi isso, velho Olha isso, olha Ele vai chegar Dando Move Speed Vai errar o E dele Oh, 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 oh Errou o E dele Oh, oh Pelo menos acertou a ult Mas ele deu no croc E o croc cancelou a ult com W É É, não foi muito bem jogado aqui, não Que isso, guys Nossa, o ult fechou o Infinity, guys Nossa, vai estralar, viu Agora é só mal cair o time Quem pegar ult, o ult da IK É isso Se a Lodge não acabar nesse Battle aqui E o próximo Drake e a Red pegar Não tem um jogo, não? Tem jogo, aí tem Tem, mas acho que a Lodge fecha agora, velho Vamos ver Tem que fechar agora, né Tá muito forte, né Mano, o Root vai abrir a ult aí Com a Nambi bufando Vai ficar esquisito A pro Rettel Putizando o ult aqui, não? Ou perigoso por causa do Anáutis? O que? O Tinho tá movendo O Tinho tá movendo Mano, a Red tem que guivar essa torre, velho Uou, o Dive, o Dive, o Dive, o Dive Cadê o ult do Root? O ult do Root? Aí, ó A FNB tanca Ou a Red defendeu legal Engage Ele levar a torre, levar a torre FNB FNB Gravitar joga LOL A Aegis ainda tem A Aegis O Prince, o Prince Brunce O Brunce joga LOL Não, o Brunce Se ele tivesse Flash, ele dava pena Ai, é verdade É, ele dava pena Ele já não inventa Se o Prince tivesse Flash, ele dava pena Ele tentou muito Guys, e eu vou falar uma coisa pra vocês Tá difícil falar, ult, mano Tá, 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 ficou esquisito agora Ficou esquisito, mano A comp da Red escalou, guys Temos um jogo O robô, ele tem que ter mais calma, mano Temos um jogo, guys Esse aqui tá meio 50, 50, falando a real Late game da Red bem forte Nesse ponto agora Tanto a Félix quanto o Ruei Eles têm muito alcance E muito dano, tá ligado Eles estão legal, mano Cara, aqui dá pro Rude jogar mais agressivo É que não dá pra só ignorar o cacete Não dá, é, não dá pra ignorar o cacete Ele dá knock-up, tá ligado Eu acho que ele tava com medo do Aegis em CKL Também Gravitar Nossa, era GG Se mata era GG Caralho, mano Você é um trator, filho Mano, toda the carry bom do CBLOL Tem o Lucian, tá ligado E todo mundo é muito bom de Lucian Praticamente, né Dos pica Lucian é muito da hora, tá ligado Se assistir, se jogar É muito pica Eu não entendi aqui, olha Tem um Lucian bom O Ruth, Titã Pode falar Minha mulher, fã de dorama Cedeu a TV pra ver as lendas Pois fez as unhas O que tem a ver fazer as unhas com isso? Tá feliz, né? Ah, ele pagou a unha dela Ele pagou, exatamente Ou então ele fez a unha, é Ou ele fez a unha e a mulher ficou feliz com ele Que ele fez as unhas E daí deixou ele assistir as lendas da TV Exatamente Essa unha aí pode ser dele Olha que dog vindo, guys Olha que cachorro bonito, mano O cara tem um cachorro desse aí, ó Cachorro da hora Que cachorro que é esse aí, mano? Samoeda Parece o Samoeda É a mesma raça da Luna Minha cachorrinha Minha filha Ela é a Samoeda 100% Eles são fofinhos, eu gosto Pelo olho a Samoeda, tá ligado? Ele não sofre muito no calor, não? O Minha Cara Olha só É porque os pelos É porque isso é sobre ciência Biologia Eu não entendo muito bem Mas os pelos meio que se adaptam, tá ligado? Uma parada dessa, mano Eu não sei muito bem, não É, se não sabe é melhor não falar É melhor não falar É, é Se não sabe o que quer Pesquisei isso há muito tempo atrás Pô, e aí? Faz do jogo aqui, não? Cás, 50-50 Se a Red pegar isso aqui Vai ser esquisito 50-50 É Red Canals agora Tudo Brance, quatro itens Fechou o BT Root tá quase full build Não vai fechar Grava a Tata lá no bot Grava a Tata em TP Ele vai ter que dar TP pra juntar Eu sou só a Red Eu ainda give isso aqui ainda, viu? Ah, não Vamos lutar Tudo ou nada Tudo ou nada agora, cara É agora Brace quatro itens Vamos puxar mid Legal, gostei Mas não vai ter wave Caralho, vai Que isso Brace de arma branca, mano O Croc trollou com essa ult Ih, mano Perdeu a ult Perdeu a ult Que mal cai Que isso Red ganhou posição Nossa, a Loud tomou baile Baile tático O Aegis, o flash dele tá voltando Vai ter o período em sec Baile tático Meu Deus Nossa, caraca Essa batata machucou Vai chover dano na equipe da Red Drag da Red Drag da Red Drag da Red Drag da Red Vai ter que lutar depois O cacete não morre com essa alma, hein? Não O Jogô morreu O Jogô morreu O Jogô morreu O Jogô morreu Caralho E o Jogô morreu Deu Laude Deu Laude Deu Laude ainda, mano Eles vão fechar, eles vão fechar Por cima, ó Se matar o FNB, ZG Mid, tá? O Jogô morreu É com o Robinho, o Robinho O FNB tá jogando, mano O Jogô morreu O Jogô morreu O Jogô morreu Jogô morreu Jogado Jogado Jogado, mano Olha as trocas, tá ligado? Olha as trocas de objetivo que o Ranger e o Iza falaram. Olha a quantidade de torres e dragões e trocas de um time. Estudado, estudado, viu? Estudado. Que jungle gap, hein, cara? GG. Nossa, mano. Que jogão, véi. Vitora da Laude. E aqui. Começamos a melhor de cinco. É Laude inocente, viu? Tendo deixado o Lee Sin open e banido o Sejuani e vai. Ele sabia o de alto. Ele tá mais nessa performance puta, tá ligado? Sejuani, vai e tal. E o Lee Sin dele não é mais o mesmo. Mano, e assim, vale ressaltar mais uma vez, a Red jogou muito bem também na condição que eles tinham. Óbvio, nessa última fight nem tanto. Perderam o Smite. Mas vale ressaltar como a Laude é criativa, né, mano? Tava ruim, tava ruim pra eles. Malcai sem ult. Perderam o domínio do Hill. Tava tudo bom pra Red. Mas a Laude é muito criativa pra ganhar o jogo, mano. É bizarro, véi. Precisamos ver o replay dessa última luta aí, véi. Cara, ainda assim, mano, foi muito draft, guys. Foi muito draft. Aqui, quando a gente viu os primeiros três picks de cada time, a gente já sabia quem ia vencer, tá ligado? É, Lúcia com Malcai é muito broken. As duas ult se complementam muito, cara. A Red tava perigosa, mas a Laude soube controlar. O Lúcia é enjoado demais com esse Lúcia, viu? Puta que pariu, véi. Eu achei que a Lúcia era dele. Deixar a Lúcia é outro no CPLOL é crime, mano. Foi first pick. Se o Titã pegar a Lúcia, ele vai fazer a mesma coisa. O Lúcia também. Sim. Eu acho que todos a The Carrier é bom. Todos, todos. Falei. Então, mas aqui agora a Red vem e escolhe Blue Side da FP Lúcia. Você não acha, não? Ah, eu acho que a Laude banne, né? Hum. É. Pode ser, pode ser. Uma coisa que deve se diferenciar um pick é Senna, viu? Porque Senna, a Red não tem Senna. O Brance, ele não tem um jogo de Senna na carreira dele, pelo que eu lembre. E o Root é muito bom de Senna. Então, talvez eles possam deixar a Lúcia open para a Red.